Olha só esse dado, 27,7% das micro ou pequenas empresas brasileiras estão aqui no estado de São Paulo. E muito disso se deve ao empreendedorismo. Em Rio Preto, um evento está levando para o centro da cidade uma série de atividades para orientar quem está querendo apostar em novos projetos. Há oito meses, desempregada, Andréa viu na cozinha da própria casa a oportunidade que precisava para ganhar dinheiro. Ela começou a fazer bolos e doces. Agora busca a capacitação que precisa para ir ainda mais longe. Por isso ela procurou ajuda no evento Empreender Rio Preto. Eu estou aqui mais para me qualificar na profissão, que eu comecei agora oito meses a trabalhar como boleira. Então para saber as técnicas novas, como saber o procedimento. E para me perfecionar mais a minha profissão. Vários cursos, palestras e workshops vão ser oferecidos durante os quatro dias do evento. O Empreender Rio Preto é voltado tanto para aquele que deseja se aventurar em uma nova atividade, quanto para quem já é dono do próprio negócio. Aquelas pessoas que querem empreender vão encontrar aqui várias orientações, com várias entidades que prestam esses serviços, serviços de excelência, para ela decidir o que fazer e entrar no negócio com conhecimento. O evento também serve de palco para as novidades que estão surgindo a todo momento, em todas as áreas de atuação. A tecnologia foi o tema escolhido para esse evento por um motivo bem simples. Ela é cada vez mais presente no nosso dia a dia. E se um robozinho como esse parece muita novidade aos nossos olhos, assistir a um filme 3D ou então carregar um computador na palma das mãos é bastante comum para todos nós. Os pequenos robôs deixam a todos impressionados. Não é todo dia que a gente vê umas coisas dessas assim, programadas assim, certinho assim. E é uma ideia nova, diferente. O SEBRAE, que também está presente no evento, oferece as orientações necessárias para se abrir uma empresa, além de dar suporte para que as pessoas alcancem o sucesso. A proposta é que as pessoas façam de fato um bom planejamento, busquem todas as informações necessárias para fazer a abertura da sua empresa com muito mais confiança e com possibilidade de dar certo. Sem capacitação o empresário não consegue enfrentar os desafios, esse momento de perplexidade que nós estamos vivendo, tão desafiador. É preciso ter conhecimento, é preciso ter respaldo. O Empreende Rio Preto é realizado na Praça Dom José Marcondes, no centro da cidade. Todas as atividades são de graça e vão até o próximo sábado.